Salve galera, salve cowboys, beleza? Lord Brian de volta aqui com o Red Dead Redemption 2, dando sequência a nossa série aí, Vida de Fazendeiro, jogando aqui com o John Marston, galera. Acabamos de chegar aqui no vínculo 2 aqui com o nosso cavalo, o Missouri Foxtrotter, um cavalo bem caro aí que a gente comprou perto dos mil dólares e estamos aqui na cidade de Valentane porque hoje, galera, eu vou tentar concluir aqui mais uma etapa do desafio Mestre de Equitação. Vamos ver aqui, peraí. Vamos aqui no progresso. Desafios Mestre de Equitação, vamos lá. Tá aqui, Mestre de Equitação. Eu já concluí a etapa 1, que é mate 5 coelhos montando no cavalo, ou seja, tem que pisar nos coelhos. A Equitação 2, saltar sob 3 obstáculos diferentes em 15 segundos. E agora a gente tá na etapa 3, galera. Eu tenho que cavalgar de Valentane a Rhodes, ou seja, de uma cidade até uma outra cidade, em menos de 5 minutos, tá? Bem, galera, então já estamos aqui na cidade de Valentane. Pra facilitar a vida aí, eu já vou marcar Rhodes. Acho que eu já marquei. Não, eu marquei em outro lugar. Vamos marcar a cidade de Rhodes pra gente não errar o caminho e não perder tempo. A gente tem que fazer isso em menos de 5 minutos. Então, tá aí. Já tá de Valentane pra Rhodes. Eu vou alimentar o meu cavalo, eu vou mandar cuidarem dele, galera. Pra ele ficar com a energia aí no máximo, ele ficar preparado pra essa corrida. Ô, bom dia aí, senhor. Então, chegamos aqui no estábulo de Valentane. Serviços e equipamentos, galera. Serviços, pacote de cuidado equino, 5 dólares. É caro, tá? Mas vale a pena. Ele agora tá bem. E tá pronto pra fazer essa corrida. Vamos então começar, galera. Já vou acelerado daqui, mas eu acho que só começa a contar quando a gente sai da cidade de Valentane. Aqui dentro da cidade de Valentane não dá pra correr na velocidade máxima. O jogo segura seu cavalo. Tomara que o trem não passe na minha cara, né? Acho que não. Então, galera, vamos lá. Acho que é a partir daqui, ó. Valendo. Vambora. Cinco minutos pra chegar em Rhodes. O cavalo é bom, mas ele tá só no vínculo dois, tá? Mas eu acho que a gente consegue. Eu acho que eu já errei o caminho. Eu sou um imbecil, né? Mas eu acho que dá pra chegar em Rhodes também por aqui. Eu já começo errando o caminho. Aí é brabo. Mas talvez dê, galera. Vamos acalmando aí o cavalo que ajuda a consumir menos estamina. Perdeu o tempo por causa desse cara. O jogo meio que desacelerou o cavalo. É, galera, aqui acho que não vai rolar não, hein? Cometi um erro grave aí de caminho. Vamos ver. Vou aqui, galera. Injetar aqui. Estamina. Estamina no cavalo agora pra ele continuar correndo sem parar. E a contagem regressiva tá aí passando, hein? A gente não tá vendo, mas tá rolando. Vamos ver se mesmo, pegando um caminho um pouco mais complicado, se dá. Eu acho que dá. É um bom cavalo isso aqui. Vamos que vamos. O cavalo corre bastante. Eu vou cortar um caminho aqui, galera. Eu já sei que ele vai me fazer... Pegar uma estradinha lá. Eu já vou por aqui, ó. Isso, boa. Vou poupar. Agora eu já não vou mais por estrada. Eu já vou direto pro ponto vermelho ali. Tentar economizar aí o tempo. Eu só não posso me acidentar, hein? Vamos, 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 vamos. Opa, estamos chegando, hein? Essa cortada de caminho aí foi boa. Eu posso trombar em pedra, tronco ou árvore. Só isso. Até agora. Reta final, hein? Cidade de Rhodes tá ali na frente. Tá aí, completamos. Uhul, olha aí, galera. Chegamos em Rhodes. Mesmo errando o caminho ali no início. E agora, galera, tem o desafio 4. Lá se eu arrasto uma vítima por 3.300 metros, montando em um cavalo, galera. Então eu tenho que fazer mais essa etapa aí. Vamos esperar aparecer um cara babaca, um bandido. Que a gente laça ele e arrasta ele laçado por 3.300 metros, hein? Chegamos então. Fomos de Valentine a Rhodes. O cavalo merece aqui um trato, galera. Vamos alimentar ele. Escovar também. E vou alimentar de novo, mais uma vez. Agora, galera, vamos vender essas peles aí que eu tenho no lombo do cavalo. Que eu tô com pouco dinheiro, ele tá pobre. Justamente porque a gente comprou o cavalo, né? E como a gente tá pobre, a gente vai no Sr. Pearson. Vamos pegar mais um servicinho aí pra ele. Vamos aí, colega. Tudo bom? Olha aqui, ó. Vamos vender aqui pro açougueiro. Vamos vender aqui, ó. Uma cobra pra ele. Vamos vender aqui, ó. Pele de gambá. Pele de gambá perfeita. Vou vender o peixe, galera. Vou vender 2. São 2 dólares. Vou vender a garra de águia. Garra de águia, 31 centavos. Pele de... Pele de rato almascarado. É, quase 2 dólares. Vendi. Muito bom. Isso aqui é o quê? Presa de sussurana. Vamos vender, galera. As duas. Dá mais... Uma graninha aí. Deixa eu ver o que mais que tem. Tá aqui, ó. Pele de rato. Mais uma. 1 dólar e 17, tá? Presa de javali, 2. 50 centavos quase. Couro de javali perfeita. 2 dólares e 10. Aí, valeu a pena. Tá aí. É, couro de veado de qualidade boa. Vendo também. Couro de veado, qualidade perfeita. 2 dólares e 25. Olha aí o dinheirinho subindo aí. E chegamos a 75 dólares. Nada mal. Já estamos chegando perto aí dos 100. De novo, hein. Começou a chover, galera. Vamos lá no Sr. Pearson pegar um serviço. Ô, senhor, tudo bom? Como é que você tá? Carregando aí uma tábua. Então tá aí, galera. Essa aqui é o mercado aí do Sr. Pearson. Pearson, seu animal! Como é que você tá? Monstruoso. Vamos lá. O que você tem de trabalho aí pra mim? Vamos dar uma olhada, galera. Então tem, é... Entrega de suprimentos E a entrega de carroça, galera. Tem que ser entrega de carroça. Essa primeira, você tem que ter a sua própria carroça, tá? Então, vamos pegar esse aqui. Então tá passando trabalho aqui pra gente. Já tá lá fora a marquinha, ó. Vamos lá pegar, então... A carroça... Vamos olhar aqui no minimapa. Ela tá bem aqui, galera. Eu não vou levar o cavalo. Eu vou deixar o meu cavalo aqui mesmo. É... Cadê a carroça? Tá aqui. Vamos ver se ela já tá com suprimento ou se ela tá vazia, galera. Acho que ela vai tá vazia. Na verdade, a gente vai buscar suprimento, tá? Vamos ver onde é que é que a gente vai pegar. É sempre perigoso, tá? É... Dessa vez, é, hein? Caramba! Eita, caramba! Hein? Caramba, galera! O jogo resolveu me sacanear dessa vez. É longe pra caramba o lugar, hein? Bem, o cavalo vem comigo. Eu vou... Precisa dele também. Lembrando que a gente vai ter que buscar e trazer de volta, tá? A parada é bem... Não é simples, não. Bem demorada. Vou pegar aqui, galera, o meu... Rifle Carcano. E o... Escopeta Pump Action. As minhas duas armas favoritas aqui. E partiu! Foi! Senhora... Senhora, não atravesse... Não atravesse isso. Vambora! Galera, eu vou... Eu vou numa velocidade a maior possível, porque... A viagem é longa pra caramba. Vai ser muito mais longa do que a última que eu fiz, né? A última foi lá em Van Horn. Essa é depois de Blackwater. É muito longe. Então, vou curtindo aí, galera, a viagem. É... Vou botar uma trilha sonora aqui de fundo. Vambora! Meu cavalo tá me seguindo. Olha ali, galera. Saqueadores de Lemone treinando tiro-alvo ali. Treinando tiro, né? Ai! Quase! Isso aqui dá a olhar pra trás. Olha o solavanco que eu dei. Nossa! Parece que o cavalo de carroça não tem estamina, né? Não gasta estamina. Então... Vamos usar e abusar disso. Corro difícil de fazer. Olha o servo aí na frente, ó. Olha o servo aí na frente, ó. Tudo pra ser atropelado. Descida. Descida. Olha o trem passando ali. Opa! Galera, um cavalo que eu tô muito de olho, que eu quero muito pegar, é aquele American Panty Horse Splashed White. Que ele costuma spawnar nesses acampamentos, assim, que tem pelo mapa. Tipo aquele ali, ó. Só que ali não tava com ele, tá? Ele é meio raro de aparecer. Quando ele aparecer, eu não vou deixar a oportunidade passar. Eu vou pegar. Outro cavalo que a gente tem que pegar de volta, galera, é o nosso Judiado, né? O Judiado ou Judiada. Acho que é Judiada. A gente deixou ela perto de onde spawna a Pantera. Então, tem que voltar lá pra buscar ela. Nossa! Nossa Senhora! Acho que ferrou tudo. Ferrou tudo. E o cara morreu ainda por cima, galera. Nossa Senhora! Olha isso! Olha a carroça do Sr. Pearson! Olha esse acidente, galera! Pior que morreu o cavalo... Morreu o cara... E os outros cavalos se soltaram, galera. Caramba! E testemunha! Vambora! Meu Deus! Vambora! 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 Chega! Desisto! Olha os cavalos que se soltaram. Galera, que tristeza! Meu Deus! Deu muito errado e... E eu não sei, galera, agora o que faz. O serviço continua rolando, né? Não sei se dá pra pegar os cavalos e botar na carroça de volta. Vamos tentar. Vou só esperar eu parar de ser procurado. Caramba, eu não tô parando de ser procurado, hein? Ó, eles estão ali. Estão vindo, hein? Vamos só esperar passar isso. Ainda bem que eu mandei meu cavalo seguir, hein? Eu não ia trazer ele. Caramba, que acidente, hein? Beleza! Não vão mais achar a gente. Bom, ótimo! Ótimo! Agora tem uma recompensa de 15 dólares pela minha cabeça. Olha aí! Que droga, galera! Deixa eu ver se tem como pegar esses cavalos de volta. Ó, estão ali eles. Não sei, galera. Vamos ver se dá pra reparar aí o negócio. A carroça tá ali, ó. Acho que não dá mais pra botar o cavalo na carroça, não, hein. Acho que não dá mais, galera. É. Apagar... Ah, não. É. Ferrou aqui a situação. Aqui nós vamos. Ah, tá aqui, ó, galera Deu Ué Ei, volta aqui, filho Mas tinha lá a opção Calma, amigão Calma Olha o cavalo morto ali, galera Nossa Droga, não tá indo, galera Aí ferrou Não tá indo Eu não sei porque deu uma travadona agora Não sei se a posição da carroça Tá ferrando comigo Vem cá, filho Última tentativa, hein Não sei porque ele fica assustado Problemas aí com a carroça, galera Comer, aqui, ó A gente tem Afagar Vamos só afagar Vamos ver se ele fica mais calminho De repente Vai Ele é um sufoco punch, tá Vou alimentar Ih, ele vinculou, galera Não Isso é péssimo Aí eu perdi a judiada Meu Deus Bem Vamos atachá-lo E não deu Aí eu não sei o que vai acontecer O jeito, galera É não salvar, tá Porque aí Eu não vou perder a judiada É A única coisa que eu vou perder Foi o Feito que eu fiz, né De E de Valentine A Rods Em menos de 5 minutos Mas isso aí eu faço de novo Muito obrigado Tivemos um grande acidente Aqui de carroça Não consegui Completar a missão Aliás, já que a carroça Veio parar Tivemos uma pessoa morta Um cavalo morto Foi uma tristeza O que aconteceu Me sinto muito mal E é isso, galera Muito obrigado Por terem assistido Não se esqueçam de deixar Aquele like Um grande abraço Até a próxima, Cowboys E valeu Oi Sim Ok Vamos ver o que vai acontecer O que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver a próxima